Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,86%, enquanto o dólar acabou disparando, subindo 4% num dia só, chegou a estar cotado inclusive a 4,86%, mas fechou em 4,80%. Foi um movimento que também teve uma certa semelhança em outros lugares do mundo, mas aqui, segundo muitos analistas, uma das influências decisivas para isso foi o indulto dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. E não é a primeira vez que isso acaba movimentando o mercado, né? Inclusive, as próprias declarações de Bolsonaro em relação a Petrobras, algumas que são investigadas pela Comissão de Valores Mobiliários, inclusive, têm causado essa turbulência. É possível a gente pensar em recuperar a economia com esse clima político que vai ali, sempre tem algum problema, sempre tem um ataque às instituições, estamos sempre vivendo, parece, em meio a essa turbulência, Fausto? Bem, Glauco, é isso que a gente tem assistido, né? Na verdade, a gente tem política e economia que estão sempre colados. De alguma forma, uma trabalha em função da outra. O que a gente está assistindo no Brasil, não só agora, mas já há alguns anos, em especial no governo Bolsonaro, é uma instabilidade política que tem causado impactos diretamente na economia. Tem causado desimpactos na economia porque a economia tem como pressuposto a estabilidade, né? Você precisa ter algum grau de estabilidade, algum grau aí de certeza, de possibilidades de você pensar no futuro para você fazer investimento. E o investimento é fundamental. A gente vem vivendo do ponto de vista político, movimentos muito complicados do ponto de vista do executivo, e um conflito agora claramente aberto entre os três poderes, ou seja, seja o judiciário, o legislativo e o executivo. Quando o executivo se confronta ao judiciário, como a gente assistiu na semana passada, no caso do Daniel Silveira, o que a gente vê, na verdade, é um ato do executivo que coloca em questão uma decisão judicial. Bem, num Estado democrático de direito, ao colocar em questão uma decisão judicial, você traz instabilidade para todo o sistema, você traz instabilidade para o caminho normal das coisas, ou seja, para aquilo como vai ser julgado, como vai ser tramitado, como vai ser julgado, e isso tem impactos. Impactos porque você, de fato, a sociedade em geral, e aí em especial os agentes econômicos, eles têm poucas garantias de quais são as regras que estão acontecendo, estão valendo no país. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, porque se há a possibilidade de intervenção do executivo, como aconteceu agora no judiciário, em uma discussão direta ali com o próprio legislativo, o que dirá com relações às questões colocadas aí que estão vinculadas à economia, como, por exemplo, as questões de tributos, as questões do investimento público, do próprio orçamento, como é que ele vai ser gasto ou não, quer dizer, tudo isso vai caindo aí numa seara bastante complexa que vai carregando mais instabilidade, uma economia que já está com bastante dificuldade. Vamos lembrar, nós estamos com uma inflação bastante alta, passando a casa dos dois dígitos aí nos dois meses, você tem, de outro lado, uma taxa de desemprego bastante desacermada, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, você tem a fome que chega nos diversos lugares do país, quase 20 milhões de pessoas famíricas, metade da população vivendo algum tipo de insegurança alimentar, e tudo isso em meio a uma economia que ainda carrega bastante dificuldades para se colocar, até por conta do processo que veio da pandemia, e pelas opções do atual governo. É bom lembrar que entre as opções do atual governo, a gente tem uma taxa de juros que cresce, e essa taxa de juros que cresce, cada vez mais, vai encarecendo os créditos, vai encarecendo o custo próprio do dinheiro, de alguma forma, vai impedindo que a economia, inclusive, volte a caminhar. Quando a gente vai olhando para tudo isso, o cenário de instabilidade colocado em um ano, que já é um ano bastante instável, que é um ano eleitoral, vai se amplificando, e isso vai fazendo com que os diversos atores econômicos, eles vão se recolhendo, vão esperando para ver o que vai acontecer, e, de alguma forma, vai abortando qualquer possibilidade de crescimento mais efetivo que o Brasil pudesse ter. Bem, vamos lembrar, de um lado, o crescimento econômico tem a ver diretamente com a melhoria da vida das pessoas. A gente já está assistindo também, Glauco, os reajustes salariais em geral, ficando abaixo da inflação, ou seja, mais dificuldade para as negociações. A gente está vendo uma renda que cai cotidianamente, quer dizer, já há alguns anos a renda do brasileiro vem caindo e a carestia vem dominando o nosso cenário. Cada vez mais o carrinho de supermercado, o trabalhador está mais vazio. E aí, enquanto os poderes entram em conflito, quem sofre mais é a população em geral. E quando a gente analisa, por exemplo, dados como investimento, em 2021 o Brasil teve o menor volume de investimentos, tanto público quanto privado, somados em 53 anos. Desde 1968 não tinha tido uma participação tão baixa no PIB. E, segundo muitos economistas, se esse volume de investimentos não crescer, o Brasil vai acabar tendo mais uma década perdida. Na verdade, todo o seu crescimento e desenvolvimento social também, né, Fausto, acabam ficando comprometidos. Agora, esse investimento não vai voltar nem o privado nem o público com atual nível de incertezas, principalmente também por conta da política econômica, que ela, na verdade, ela tem sido bastante contraproducente e tem ajudado, na prática, ajudado essa estagnação do Brasil, Fausto? Bem, sem dúvida, né? A política econômica do governo Bolsonaro, primeiro que é difícil você definir claramente qual é a política econômica do governo Bolsonaro. Ele é errático, ele altera a todo momento, ou seja, a cada momento você acha que está indo para um lado e está indo para o outro e, no final das contas, a política efetiva que a gente tem hoje em voga é uma política que concentra renda, que retira recursos dos mais pobres, dos mais ricos, e vem encolhendo o mercado consumidor brasileiro. Ao encolher o mercado consumidor brasileiro, você perde um dos ativos de investimento. Ou seja, por que uma empresa, por que um especial, o capital internacional, vai colocar dinheiro no Brasil, em especial dinheiro no mercado produtivo, é se de verdade você tem ali uma quantidade cada vez menor de pessoas capazes de consumir o produto que ali poderia ser desenvolvido, poderia ser produzido, poderia ser comercializado. E, do outro lado, você tem, ao mesmo tempo, uma transferência do pouco capital que vai acontecendo para o investimento da área produtiva para o mercado financeiro, porque quando as taxas de juros começam a subir, é muito difícil você ter, no mundo produtivo, competição efetiva com o que o título público já está pagando. Ou seja, quando você vai aumentando a taxa de juros, está ficando cada vez mais complicado você atrair investimentos para o setor produtivo. E aí, quando você tem um governo que é errático, não tem clareza do ponto de vista da sua política econômica, e bastante complicado do ponto de vista político, o que você vai assistindo é, no mínimo, um adiar de investimento. E, em muitos momentos, você vai criando um ambiente de negócio, um ambiente de investimento, um ambiente de pensar um futuro bastante conturbado. E aí é o que ninguém quer. Ninguém que vai colocar o seu dinheiro aqui ou lá, vai fazer uma escolha de onde colocar o seu recurso, acaba, no mínimo, ficando na opção mais conservadora, que é deixar ele no próprio título público, no mercado financeiro, do vez do que colocar no mercado produtivo. E, principalmente, porque quando a gente olha, quando o governo começa movimentos bastante difíceis, que vai criando instabilidades políticas, você vai perdendo ali a confiança nas próprias instituições que garantem minimamente que o fluxo de recursos que você vai colocar vai retornar ou está sobre regras efetivas. Regras precisam ser cumpridas no Brasil. Quando as regras vão deixando de ser cumpridas, você vai trazendo instabilidades desnecessárias, desnecessárias, que não deveriam estar acontecendo, e aí você vai perdendo a tranquilidade do ponto de vista de pensar o desenvolvimento econômico. O governo Bolsonaro também tem retirado recursos das diversas áreas do ponto de vista do investimento público. Então, quando a gente diz que o governo tem dificuldades, inclusive do ponto de vista da sua escolha, é porque, na prática, ele não tem projeto. Ao não ter projeto, o que você assiste ali, o único projeto que ele tem é um projeto de confrontar as instituições, e ao confrontar as instituições, cada vez mais você vai criando instabilidades na sociedade em geral. Instabilidade não é bom para o negócio, não é bom para a economia, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento econômico em geral no nosso país. E aí, de novo, quem vai sair mais prejudicado não são os grandes que, de alguma forma, protegem o seu recurso de diversas formas, inclusive colocando o seu dinheiro em outros países. O que você assiste, na verdade, é o enfraquecimento da economia, em especial para os mais pobres, que vão sofrendo. Então, afinal de contas, o que uma decisão, como a que aconteceu aí na quarta-feira, com o chamado indulto do presidente, a uma decisão do Supremo, tem a ver com a vida das pessoas mais simples, das pessoas em geral. Bem, vai criar muita instabilidade, vai criar muito conflito, e esse conflito vai, de alguma forma, travar ainda mais uma economia que já anda com bastante dificuldade. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um ótimo dia e uma ótima semana também. Até a próxima. Bom dia a todos e boa semana a todos, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.